A panfarra! Eu vou chegar um bocadinho mais perto pra você ver melhor. Vai, Diamant! Diamant! Vamos, Diamant! Diamant! Empacou! E agora, tio? Eu falo com ele. Diamant! Empacou! Empacou! Eu converso com ele. Aninha, é ciúme. Ele não pode ver uma moça bonita sentada do meu lado porque já fica consciente. Mas eu sei como lidar com ele. Aninha, você segura a trepe quando ela é coberta com ele. Que ele... Ele é... Ser ciumento? Fazendo ofei pra moça que acabou de chegar! Vamos! Vem, vem! Que é que ela? 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 Puxa a velha! 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 Cajos também! Tja paio, Mãe! Danilo! 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 E a xícara de chocolate que me prometeu? Neni, não! Eu procurei você pela fábrica toda e não achei! Onde estava? Fazendo um carregamento? É, estava fazendo um encaragamento. Mas eu vim logo que você me chamou. Me chamou por que motivo, hein? Você está tão feliz, está com os olhos brilhando. Eu tentei contar para a minha prima, a Márcia, mas ela começou a me dar conselhos e eu não tive para quem dizer. Mas é segredo. Vem, vem, meninão. Vem, vem. E que segredo é esse que deixa você com esses olhos brilhando desse jeito? É que... É que eu estou apaixonada. E acho que... Quer dizer... Eu tenho certeza que ele também gosta de mim. Ana, eu acho... Vambora, eu acho que está frio. Está lindo. Obrigada por me trazer aqui, Danilo. A gente volta outro dia. E você ficou cega? Eu disse alguma coisa de errado? Não. Não, eu acho que eu estou fazendo coisa de errado. Não, não, não. Você não está fazendo nada de errado. Você é bom. Generoso. E... Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu estou em você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Danilo? Foi tudo... Foi tudo de propósito? Ana, espera! Ana! Você é um monstro! Deixa, Danilo! Deixa! Agora ela já sabe onde é o lugar dela. Além do arco-íris... Só eu sei que o amor poderá me dar... Tudo o que eu sonhei... Um dia a estrela vai brilhar... E o sonho vai virar realidade... E o barulho de choro aí assim... É o C estrela! E o barulho de choro! É o barulho de choro! E o barulho de choro... E o barulho de choro... Parece que o céu desabou! Você molhou muito? Bastante! O que é isso? Eu preciso voltar pra casa... A minha família vai ficar preocupada! Não, pera, pera! A gente já vai! A gente já vai! Ó, Timóquio! Ó, Timóquio! Você não vai decorar a sua prima? Vem! Ó, Timóquio! Tá jogando? Já vou, vó! Eu só vou botar a cela lá e já vou! Mas vai depois! Olha a chuva! A coitadinha Vera de... Que se molhar toda! Vai, Timóquio! Por favor! O que foi? O carro atolou! Ah, Deus! E agora? Ó, agora a gente... Agora a gente espera a chuva passar e eu... Ponho umas pedras embaixo do pneu e eu acabo tirando o carro daqui! Não, eu não posso superar! Eu vou voltar correndo! O sítio não tá tão longe! Não! Não, Aninha! Não sai numa chuva dessa! É até perigoso! Espera um pouco! A gente já vai! Nossa, você tá tremendo! Medo de mim, é? Não! É que... Você não tem confiança em mim? Claro! Claro que sim! Eu falei pra você que eu tô apaixonado por você! Eu te amo! E a gente vai ficar junto pra sempre! Eu prometo! Eu te amo! Eu te amo, Danilo! Eu te amo! Eu te amo, Danilo! Eu te amo, Danilo! Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Um lugar Que eu guardo em segredo E só eu sei chegar A felicidade O baile já está pela metade E a Ninha deve estar feliz como nunca Será que o rapaz já fez o pedido de casamento? Vera Cardoso de Almeida Camélia Duarte Rodrigues Ana Francisca Mariano da Silva Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ЕGię E SOU A CIDADE NO BRASIL É lindo. Obrigada. Fique com o meu buquê. Espero que traga sorte no amor. Aninha. Vamos? Adeus. Adeus. Vai, golpista! O que é isso? O que é isso? Oi, Aninha? O que foi? Vai nascer. Ele vai nascer. Calma. O que é isso? Não. 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 É... É... 天... Vou fizha... Pass TB. Mas... M55 Vamos? Vamos? Tchau! M55 28 30 20 22 23 48 20 21 Prometa que depois que eu morrer, você vai se casar novamente. Vai arranjar um marido. Mas você, você é meu marido. Sempre fui um amigo. Um bom amigo. Mas só amigo. Eu quero que você se case novamente. Que arranje um marido que ame você. Por quem você se apaixone também. Você tem todo o direito de... de ser feliz. Você tem que começar a viver a sua vida agora. Eu... Eu não sei se eu vou conseguir amar alguém. Vai sim, vai. Você é muito jovem. Tem um bom coração. O que você vai precisar... é saber esquecer as mágoas do passado. Como? Eu não sei. Isso você vai ter que descobrir, Aninha. O importante é que você saiba que... toda pessoa nesse mundo tem direito à felicidade. Eu quero que você... vá em busca da sua... Eu... Eu... Prometo. Prometa. Eu preciso que você prometa... para eu partir feliz. Eu prometo. Eu prometo não ter medo. Eu prometo enfrentar a vida. Eu... Eu prometo. Eu prometo. Tentar ser feliz de todas as maneiras possíveis. Prometo. Agora sim, agora eu posso partir, estou me sentindo mais leve, a sensação de que no outro espaço os portões estão se abrindo para mim. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, minha querida, oh, minha querida, queridice, minha irmãzinha. Fez boa viagem? Excelente. Oh, eu imagino que essa adorável criança seja o seu filho. A senhora tem cara de bruxa. Oh, Tonico. Oh, perdoe, mas essa menina é assim, diz o que vê. Quer dizer, eu não tô querendo dizer que a senhora é uma bruxa, eu quis dizer, eu, enfim, eu já disse, né? Desculpa. Não, não se preocupe. Eu adoro crianças sinceras, adoro. Mas, meu querido anjinho, saiba que existem dois tipos de bruxas. As bruxas ruins. E as bruxas boas. Com certeza você acha que eu sou uma bruxa boa, não é? Não. Não. Não responde, não responde, que só vai piorar essa situação. Esta é dona mocinha. Ama de meu filho. Grazie. E esta... Esta é milady. A melhor amiga de quatro patas que já existiu. Eu adoro cachorros. Oh, este é o Epaminondas. Você deve se recordar dele. Do passado é o meu mordombo. Esta é a minha querida Cândida. Trabalha comigo há anos. Ela é quem praticamente criou minha filha Bernadette. E esta é a minha querida Darlene. Ela foi deixada em nossa porta quando criança. E eu cuido dela. Como uma filha querida. Fico feliz por ver que cuida dessa menina. Mostra que tem um grande coração. E Bernadette, sua filha? Já deve estar uma mocinha. Oh, a Bernadette está uma mocinha adorável. Cresceu enorme. Bernadette! Desculpa, mãe. Eu errei o chute. Ela gosta de chutar. Minha querida, venha. Espero que goste dos aposentos que preparei para você. Na verdade, pensei até mesmo em oferecer o meu próprio quarto. Mas não sei quanto tempo pretende ficar. Eu ainda não sei. Depende de algumas coisas. Bem, eu espero que não pense que quer. Quero ver pelas costas. Oh, não. Minha querida irmãzinha, de forma alguma por mim, você ficaria nessa casa a vida toda. A vida toda. Irmã e irmãzinha. Bem, a vida toda. Ora, por favor, entrem. Bem, reservei este aposento para seu filho. Só não sabia se ele ainda dorme com a ama. Só por mais algum tempo. Ele já é quase um rapaz. Ah, que linda. Na cama. Por hora está ótimo. Talvez não seja por muito tempo. Por quê? Ah, minha querida, pensa em ir embora assim tão depressa? Como eu já disse. Logo você saberá. Bem, esse é seu quarto. Ele é bem de uma decoração bem simples. Aliás, simplérrima mesmo. Mas é que eu me lembrei que você sempre teve um gosto muito simples, não é, minha irmãzinha? Não se preocupe. Eu mesma faço questão de ajeitar. Trouxe muitas coisas em minhas malas. Ah, eu imagino. Bem, imagino também que você esteja preparada. Sim, porque nós vamos fazer amanhã um baile em sua homenagem. Um baile? Sim, um baile. Um baile para a cidade recebê-la de braços abertos, irmãzinha. Ah, nós todos sentimos muito, muito mesmo, a sua falta. Bem, não quer ir ao baile? É, depois de uma viagem tão longa, quem sabe não é melhor não. Mas eu adoraria ir a esse baile. É justamente do que eu estava precisando. Graças a Deus! As bolinhas caíram tudo. Não, não, não. Perdoe-me. Além do arco-íris, Pode ser Que alguém Veja em meus olhos O que eu não posso ver Apenas ou a minha filha? Apenas ou a minha filha? Apenas ou a minha filha? Awww! 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 Você prometeu que não vinha. Na última hora eu resolvi vir. Vamos dançar. Quero mostrar que danço melhor que ela. Posso ter a honra de dançar novamente com a sua pessoa? Quem é você? Nós não nos conhecemos. Sou o novo médico da cidade. Acabo de chegar. Aceita ou... Já está comprometida? Não. Não tenho compromisso com ninguém. Você nunca me contou o que foi que realmente aconteceu aqui? Nem quero. Basta saber que fui humilhada. Enganada. Enganada? Eu gostava de um rapaz que me fez achar que gostava de mim. Mas na verdade... Eu só queria... rir. Fazer piada. Tchau. 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 Ah, não acredito. Meu Deus, quanta maldade. E eu fui burra, porque depois disso eu voltei a acreditar nele. E ele me magoou ainda mais. É ele, não é? Aquele rapaz que nós encontramos na cachoeira. É ele o rapaz que você gostou? Eu percebi que você ficou abalada quando conversou com ele. Eu não vou dizer quem é. Mas eu criei muita raiva dessa gente. E por isso quer levar a fábrica embora da cidade. E se for? Aninha, o ódio é sempre um mau conselheiro. A minha avó me disse a mesma coisa. Durante todos esses anos que eu vivi na Argentina, eu guardei a mágoa no meu coração. Essa gente me fez sofrer muito. É justo que sofram também. Provocar o sofrimento nunca traz alegria. Só traz mais sofrimento, mais amargura. Você precisa esquecer. Perdoar. Perdoar? Nunca. Dona mocinha, eu gosto muito da senhora. Mas por favor, não me dê mais esse tipo de conselho. Diga a verdade. Você ainda sente alguma coisa por ele, não é? Tanta raiva. Tanta amargura. Isso é amor não correspondido. Agora a senhora está imaginando coisas. O amor morreu dentro de mim. Eu gostei muito do Ludovico. Muito. Como amigo. Mas amar... Amar de verdade. Me apaixonar. Nunca. Nunca mais hei de me apaixonar. Um novo copo. Um buraco bem no meio do céu. Eu me apaixonar. Eu me apaixonar. Eu me apaixonar. Feliz Ano Novo, Cássia. Feliz Ano Novo, Bernadette. Feliz Ano Novo, Bernadette. Não se trobeta. Bernadette, é Ano Novo. Feliz Ano Novo pra você e pra toda a sua família, Cássia. E você? Não venha desejar Feliz Ano Novo, baixinho. Bicho, eu e a minha amiga Cássia, embaixo. Que menina brava, Marieta. Mas ela é assim mesmo, Terencio. Ela é tímida. Mas todos vão ficar me olhando desse jeito? É a minha mãe. É a sua mãe. E a minha mãe. Que brancos! Feliz Ano Novo!